Boa tarde, gente. Olha que legal. Vou ensinar hoje pra vocês, ó. Esse square. Dá pra vocês montar blusa, tapete, entendeu? Dá pra usar vários fios também, se vocês quiserem. Hoje eu vou fazer com a Liane, tá? Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ó, vou fazer com o circo mágico, tá? Vocês dão uma volta, eu faço assim, eu dou uma voltinha, seguro aqui, venho com a agulha, puxo ele aqui, ó. Puxo aqui. Tô fazendo com a agulha número dois, tá? Aí eu puxo, seguro a linha que eu vou trabalhar com ela, ó. Um pouquinho difícil, mas tá vendo? Aí eu faço uma correntinha. Uma. Uma correntinha, porque eu vou fazer só, fazer 12 pontos baixos aqui, tá? 12 pontos baixos aqui. Aí eu venho, ó. Puxo um pouquinho pra não ficar tão ruim. Ó. Um. Dois. Ó, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Tá vendo, ó? Fiz doze, aí eu venho aqui, ó. Aquele fio que ficou, eu venho aqui e puxo. Ó, tá vendo? Fechei. Eu venho aqui, ó. Ponto baixíssimo. Fecho. Tá? Põe pra trás aqui. Aí eu fecho. Aí eu... Eu fecho. A linha tá entrando aqui com calma. Aí vem, ó. Aqui baixinho. Aí eu dou... Uma pontinha aqui, puxo. Corto. Do. Vou puxar aqui, ó. E leve. Vou pôr um fio aqui, ó. Passo pra cá. Aqui, ó. Tá vendo? Eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Puxo. Ó. Deixo aqui atrás, tá? Vou puxar um pouco mais esse outro fio. Eu vou dar uma cortadinha aqui nele. Pra ficar tão assim, grande. Não é que eu pensei porque eu fiz tão grande assim. Mas tudo bem, né? Pronto. Depois eu vou arrematar aqui, tá, gente? Pra não soltar. Eu vou deixar aqui. Ó, como ficou. Tá vendo? Aí agora o que que eu vou fazer? Vou pegar o fio branco. Não, vou pegar o azul, vai. Esse branco aqui é a Fiore. Mas ela vai dar um pouquinho de diferença. Que ela é mais... Essa... A chave é mais grossinha, entendeu? É pra não ficar tão diferente. Eu vou colocar a chave mesmo. Só que a corzinha é mais clarinha. Aí eu dou uma laçada... Dou uma pontinha na agulha. E venho aqui, ó. Qualquer um pontinho. Venho aqui. Dou um pontinho. Vamos fazer. Um, dois, três, quatro. Aí eu vou fazer uma, duas laçadas. No mesmo espaço eu vou fazer, ó. Tirar um, dois. Aí fica dois na agulha. Dois pontos na agulha. Aí eu vou fazer mais duas laçadas. No mesmo espaço eu vou fazer. Tiro um, dois. Tiro dois. Ficou três na agulha. Eu vou aqui e tiro direto. Ó. Os dois. Os três. Aí eu vou fazer uma, duas. Três. Quatro. Cinco correntinhas. Ó. Cinco correntinhas. Ó, gente. Desculpa aí que é... Cinco correntinhas. Aí eu venho, ó. Mais duas laçadas na agulha. No próximo eu faço. Ó. Tiro dois. Tiro dois. Ficou dois na agulha. Aí eu... Mais duas laçadas. No mesmo espaço. Eu vou fazer, ó. Ao total são três pontos altíssimo aqui no mesmo espaço, tá? Ó. Tá vendo? Ó. Agora ficou quatro na agulha. Eu venho aqui e puxo todos. Agora eu faço. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Aí eu venho no outro espaço. No próximo espaço e faço mais. Dou duas laçadas na agulha. E faço. Ó. Tiro dois. Tiro dois. Aí fica dois na agulha. Mais duas laçadas. No mesmo espaço. Ó. Um. Aí fica três. Mais duas laçadas. No mesmo espaço. Ficou quatro. Aí eu puxo, ó. Aí eu faço mais uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Duas laçadas na agulha. No próximo espaço. E aí você vai fazendo até chegar no final. Vem lá. Aqui eu fiz errado. Gente. Muita calma. Duas laçadas. No mesmo espaço. Tiro dois. Tiro dois. Então, gente. Cheguei aqui no final. Vou fazer a última pétala, tá? Aí dou duas laçadas na agulha. Vem aqui, ó. Tiro dois. Tiro dois. Aí dou mais outra laçada. Tá vendo? Eita. Peraí. Deu certo. Dois. Tiro dois. Pôr três na agulha. Dá mais uma laçada. Aí eu venho aqui. Aí agora eu tiro os quatro de uma vez. E agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Aí eu venho aqui, ó. Vem aqui em cima. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui e faço ponto baixíssimo. Então, gente, ó. Ó, tá vendo? Olha como ficou. Aí eu venho aqui e corto o fio. Nossa. Puxo. Aí eu corto aqui. Tá vendo? Ó. Puxo. Ó. Cortei. Agora eu vou pra segunda. Parte. A segunda parte aqui. Que é a última. Que é essa aqui agora que a gente vai fazer, tá? Essa. Aí eu vou com azul escuro. Vou fazer agora com azul escuro. Então, eu não vou fazer com verde, não. Só pra destacar um pouco. Vou pegar aqui. Tá vendo assim na agulha aqui. Um pontinho aqui. Aí eu venho aqui, ó. Eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco. Fiz cinco. Aí eu venho aqui, ó. Um, dois. Aí eu venho mais. Um, dois. Ponta altíssimo, tá, gente? Aí ficou três na agulha. Vou dar mais duas laçadas na agulha. Vou dar mais três. Um. Aí ficou, ó. Um, dois, três, quatro, tá? Aí eu puxo. Aí eu vou fazer mais uma, duas, três, quatro, cinco. Aí eu vou vir no mesmo espaço, ó. Aqui, ó. No mesmo espaço. Tô duas laçadas na agulha. Ó. Tá? Faço três pontos altíssimos no mesmo espaço. Tá? Vai ficar tipo um leque alongado. Tá vendo, ó? Tá vendo? Ó. Ficou quatro na agulha. Você puxa. Aí agora você vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Você fez cinco correntinhas. Ai, dá que ter um... Tá amarrado aqui. Quebrou o fio. Mas eu vou ensinar outro jeito de fazer depois, tá, gente? Pra emendar. Aí, ó. Aqui. Você vem aqui ponto baixo, ó. Tá? Então, gente, ó como é que tá ficando, tá vendo? Ó. É... Três pontos altíssimos, né? Dentro da correntinha aqui de espaço de cinco. Aí você faz cinco correntinhas. Aí vem mais três pontos altíssimos, né? Correntinha, ponto baixo. Cinco correntinhas, ponto baixo. Cinco correntinhas. Você vai fazer mais outro leque desse aqui, ó. Você vai repetindo. Tá? Vou fazer aqui de novo pra vocês verem. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E duas laçadas na agulha, vai pro mesmo espaço. Tira dois, tira dois. Aí fica duas na... Dois pontos na agulha. Aí mais duas voltas. Aí tira dois. Tira dois. Aí ficou três. E você vai... De novo. Tira dois. Tira dois. Ficou quatro. Você vem e tira os quatro de uma vez. Tá vendo? Ó. Aí agora eu vou fazer. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem no espaço de cinco correntinhas e faço ponto baixo. Aí eu venho de novo. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Tá vendo? Aí eu venho no espaço de cinco correntinhas e faço ponto baixo. Agora eu vou fazer cinco correntinhas. Um. Dois. E vou fazer mais um leque altíssimo. Tá vendo? Ó. Fica dois. Duas na agulha. Dois pontos na agulha. Faço mais duas laçadas. E venho de novo. Faço. Eu repito as mesmas. Mesma coisa aqui que eu fiz aqui, ó. O leque alongado, né? Que é o ponto altíssimo, né? Aí vem cinco correntinhas, ponto baixo. Cinco correntinhas, ponto baixo. Cinco correntinhas e o leque. Tá vendo, ó? Eu expliquei pra vocês. Vou fazer o meu até o final e volto mostrando o resultado pra vocês, tá bom? Então, gente, ó. O resultado. Agora eu vou ensinar vocês a fechar aqui, tá? Ponto baixíssimo. Fiz cinco correntinhas. Aí eu venho aqui, ó. Venho aqui no pontinho aqui, ó. Aqui, ó. 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 Puxa, ó. Viu? Ó como ficou. Olha. Ó. Vocês gostaram? Agora é só cortar o fio, ó. Eu venho aqui, ó. Puxo. Corto. Tá vendo? E depois é só arrematar tudinho aqui. E dá um remate aqui pra trás, ó. Tá. Tá esse fiapinho. E ficou assim. Ó. Legal. Tá vendo? Ó. Aqui vocês podem, ó. Tá vendo? Aqui só emendar. Ó. Olha como fica legal. Viu? Eu acho. Ficou legal. Tá vendo? O resultado. Ó. Aqui vocês vêm aqui. Depois. Vou ensinar vocês a... Emendar. Tá bom? Então, gente, ó. Depois, na outra aula, eu vou ensinar vocês a fazer esse aqui, tá bom? Ó. Esse aqui é o... É o quadradinho. Só que é assim. Você vê que é duas cores, né? Só que aqui você não corta o... A linha. Você vai trabalhar com ela... Hum... Como se diz no ponto... É conduzido, né? Que fala, né? No ponto, né? Você só vai levando a linha aqui, ó. Você não corta. Você não vai cortando pra não ficar aqueles... Trabalho de cortar o fio, né? Então, eu vou ensinar vocês a fazer esse aqui também, tá bom? Até a próxima.